O Grande Prêmio da Espanha será realizado no próximo final de semana, a expectativa de acordo com vocês mesmos pela pesquisa que eu fiz lá no Instagram e também no Twitter, vocês estão com uma expectativa de mais ou menos até alta para essa corrida e tem motivos para tal. Então vamos lá, tudo o que você precisa saber de importante para o Grande Prêmio da Espanha, primeiro que é uma pista muito tradicional, a pista de Barcelona, já está no calendário há muitos anos, é uma pista muito boa para testar carros, testar upgrades, tanto é que durante muito tempo foi a pista da pré-temporada, inclusive deve voltar a ser muito em breve, e as equipes gostam bastante dos dados que a pista de Barcelona acaba oferecendo justamente porque dá uma base muito sólida para identificar como está a temporada, como está a performance de cada um para as mais diversas pistas. É um traçado, no caso da pista da Espanha, que tem curvas de alta, curvas de baixa, exige bastante do acerto do carro, um acerto bastante equilibrado, vai exigir bastante do chassi, então tanto a aerodinâmica, mecânica, capacidade do carro em lidar com velocidades de alta, de baixa, tudo isso acaba influenciando nessa pista de Barcelona, é uma pista assim muito peculiar, não necessariamente oferece as melhores corridas, mas em termos de dados acaba sendo muito importante. São 4.657 metros distribuídos em 14 curvas, lembrando que desde o ano passado nós temos algumas mudanças grandes, como por exemplo o fim daquela chicane no finalzinho da volta, né, então antes você tinha 16 curvas, e com o fim da chicane acabou indo para 14, e também houve uma mudança considerável na curva 10, mas se eu não me engano essa mudança já vem desde o ano retrasado. De qualquer forma, nós temos uma pista que, como disse, oferece os mais diversos desafios para pilotos e equipes em termos de acerto, e no ano passado com a retirada da última chicane, nós tivemos Max Verstappen vencendo a corrida, na verdade ele fez pole, vitória, melhor volta, enfim, Verstappen dominou o grande prêmio da Espanha do ano passado e chega mais uma vez como favorito. Se eu for falar de expectativa para o grande prêmio da Espanha, muito do que nós podemos citar agora eu já disse no vídeo anterior, se você não assistiu, basicamente o que nós estamos falando aqui é de uma vantagem para a Red Bull, desde que os upgrades funcionem. Um ponto importantíssimo que vocês precisam levar em consideração ao assistir o grande prêmio da Espanha de 2024 é que, como praticamente todas as equipes terão atualizações, isso se não forem todas, a performance que nós vamos ver durante o final de semana não necessariamente é aquela que já estavam apresentando nas últimas quatro corridas. Então, como estamos na segunda rodada de atualizações, as equipes terão mudanças nas suas performances. Pode ser que a Red Bull desvincule de novo do pessoal, como pode ser que cheguem de vez na Red Bull, e isso só a pista para mostrar. Existe muita expectativa por parte do público, porque em tese, numa pista mais tradicional, a Red Bull deve andar melhor, só que ainda assim eu reitero aquilo que venho dizendo há um bom tempo. Você tem quatro pistas, as últimas quatro provas, em características totalmente distintas uma das outras, inclusive até clima foi distinto. A Red Bull venceu duas, Ferrari em uma, McLaren em uma, sendo que as duas que a Red Bull venceu não foram tão fáceis assim. Em Imola, o Verstappen chegou com o Norris cheirando a bunda dele, basicamente, e agora na última prova, só o último instinto do Verstappen é que ele conseguiu efetivamente se desvencilhar dos demais e ser mais rápido, porque durante o restante da prova, vamos dizer 75%, 80% da prova, ele não era o mais rápido. Isso é bom em termos de competitividade, como já disse para vocês várias vezes aqui no canal, o interessante é você ter disputa pela vitória, então, independentemente do Verstappen vencer ou não, o que interessa é ter disputa pela vitória. Se tivermos, mais uma vez, algo parecido com Imola ou com qualquer uma das últimas quatro corridas, ao meu entender, já vai ser um grande passo para a Fórmula 1 manter uma temporada bem animada, bem legal para todos nós curtirmos. Dito isso, também há expectativa em cima da McLaren, dos upgrades dela, existe expectativa em cima da Ferrari, que vamos ver se consegue resolver os problemas com os pneus, principalmente temperatura, e também expectativa em cima da Mercedes, que teve uma sobrevida no Canadá, mas ainda assim parece ser muito circunstancial por uma questão apenas de temperatura. A nova asa dianteira da Mercedes fez efeito? Aparentemente sim, e está tendo todo esse negócio da asa dianteira, conforme já citamos em dois vídeos aqui, que a Red Bull está pedindo explicações à FIA por conta das asas flexíveis de Mercedes, Ferrari e McLaren, e se não for banido, ela, a Red Bull, vai implementar uma também, e pode ser que aí ela tenha um ganho considerável de performance. De qualquer forma, vamos ter que esperar para ver a questão das asas, se será resolvida ou não. Falando um pouquinho de estatísticas, Michael Schumacher e Lewis Hamilton têm seis vitórias cada na Espanha, o que naturalmente os colocam como os principais pilotos da história dessa pista, e o Hamilton, obviamente, ainda está correndo, então o Hamilton pode ser que tenha ainda a chance de aumentar esse recorde na Espanha. 29% das provas desde 1993 tiveram pelo menos um safety car, o que é pouco, então não vamos esperar um safety car nessa pista de Barcelona. E outro ponto importantíssimo é o qualifying. Na pista de Barcelona, especificamente, nós tivemos 72% de aproveitamento do pole position, ou seja, em 24 das 33 provas disputadas na pista de Barcelona, o pole position venceu. E depois disso, você tem 18% para o segundo colocado no grid, o que mostra que largar na primeira fila é fundamental, ok? Fundamental largar na primeira fila, ter um qualifying é primoroso nessa pista de Barcelona, então mesmo na era do DRS, ter um bom quali acaba sendo o grande fator diferencial. Por isso, o sábado é de extrema importância, é uma pista que historicamente dá uma certa dificuldade de ultrapassagem. Como curiosidade, no ano passado nós tivemos 65 ultrapassagens na prova da Espanha, o que é atípico. Para você ter uma ideia, se você for achar uma outra temporada em que tivemos mais ultrapassagens do que no ano passado, você vai ter que voltar lá para 2013, isso mesmo, ou seja, depois de 10 anos, é que você teve uma prova que chegou perto de bater as 74 ultrapassagens do grande prêmio da Espanha. Como curiosidade, 31 delas, lá em 2013, foram transmitidas na TV, só 41%. Já as ultrapassagens do ano passado, 42 das 65 foram transmitidas na TV, o que já é um aumento de 64%, então a gente conseguiu ver um pouquinho mais da ação na pista, né? Pelo menos isso, espero que a direção de prova, a direção de prova não, perdão, a direção ali de imagem, né, da Fórmula 1, a transmissão consiga passar bastante do que está acontecendo na pista para a gente. E outra curiosidade, a média de ultrapassagem do ano passado foi de 59 por corrida, então nós tivemos uma média inferior à quantidade de ultrapassagens no grande prêmio da Espanha do ano passado, um ponto fora da curva, vamos torcer para que esse ano também seja um ponto fora da curva. E o que pode influenciar na pista esse ano? Há previsão de chuva para o domingo, ok? No domingo você tem 70% de chance de chuva, lembrando que eu estou gravando isso aqui na quarta-feira, então até lá pode aumentar ou diminuir essa chance. Sexto e sábado está previsto ter sol normalmente lá na Espanha. Os horários para você não se perder são primeiro treino livre às 8h30 da manhã na sexta-feira e o segundo treino livre ao meio-dia. Já no sábado, terceiro treino livre às 7h30 da manhã e classificação 11h da manhã. No domingo teremos a corrida às 10h da manhã, tudo isso no horário de Brasília. E claro, tem a Band, tem o F1 TV, para você que gosta de assistir no F1 TV, você tem várias possibilidades e eu vou estar junto com os membros acompanhando as sessões. E para finalizar o vídeo de hoje sobre o grande prêmio da Espanha, tudo o que você precisa saber, nós temos as informações da Pirelli, que são as seguintes. Nós teremos a gama mais dura da Pirelli, C1, C2 e C3, porque o estresse do pneu é altíssimo, você vê ali pela energia longitudinal e também pela energia lateral. E nós temos tração mediana, gripe do asfalto mediano, abrasividade alta, evolução da pista mediana, estresse do pneu altíssimo, frenagem mediana, força lateral alta e downforce também indo ali do médio para o alto nessa pista de Barcelona. Teremos um total de 66 voltas e o recorde é de 1,16330 de Max Verstappen. Então é isso, eu quero saber qual é a sua expectativa para esse grande prêmio, diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. E claro, tem os nossos parceiros aí na descrição, paddock BR com as melhores camisetas e cupom Ressac F1 para desconto e frete grátis. Além disso, nós temos também a Instant Game com os melhores preços e o festival de verão lá na Europa, no caso, verão lá, você tem também os melhores preços, o link está na descrição, além de links da Amazon. Um grande abraço, valeu e falou!